Música Existe uma questão que estava me incomodando já há algum tempo Isso aqui é motivo de algumas perguntas minhas ao Senhor E eu creio que nós temos resposta hoje para isso Como identificar uma falsa conversão Por exemplo, há uma pesquisa feita aí esses tempos atrás Na América e nos Estados Unidos Que se uma pessoa se converteu Ou seja, veio para o chamado cristianismo De vinte e poucos anos para cá ou quase trinta Talvez ela não tenha tido uma conversão genuína E isso é também a resposta Porque muitas pessoas vêm para Jesus Mas não conseguem abandonar seus velhos hábitos Acham comum ou acham normal E aí o que acontece? Muitos desses de vinte e trinta anos para cá Que não tiveram uma conversão genuína Alguns viraram até pastor E aí esse ranço deles Nesse cristianismo não convertido de fato Tiveram uma experiência religiosa Mas não uma experiência com Deus Vira doutrina Vira ensino E aí eles vão fazendo réplicas De outros cristãos também Não genuinamente convertidos E quando Já ouviu aquele ditado Que está em Heresias 1 verso 2 Pau que nasce torto Nunca se endireita Bom, isso não está na Bíblia Contudo dizem por aí Eu creio que se endireita Evidente Porque o pau tem que morrer E nasce de novo endireitado No entanto, a verdade é Uma coisa que começa errado Não vai dar certo A conversão Ela tem que ser genuína Para que ela permaneça genuína Agora Como nós identificamos Qual é o traço De uma conversão genuína Você deve se perguntar Eu sou uma pessoa Genuinamente convertida A minha conversão É verdadeira? Tem como nós sabermos isso? Tem Tiago capítulo 2 No versículo 14 Do que adianta Meus caros irmãos Alguém proclamar Sua fé Se não tem obras? Acaso Essa fé Pode salvá-lo? Deixa eu fazer uma aplicação Voltando ao texto anterior Tiago não está Arrogando aqui A ideia de que A salvação É por obras Ele não está dizendo Acaso A fé Pode salvá-lo? Porque o apóstolo Paulo fala Que pela graça Sois salvos Mediante a fé É evidente que Tiago Não está em contraponto Ou contra Contratacando A doutrina Da justificação Pela fé Ele está dizendo o seguinte Acaso Essa fé Aqui nós temos Um artigo definido Esse tipo de fé Que tipo de fé? Da qual nós vamos falar Que ele vem nos ensinar Que existe uma fé Que parece ser Fé salvívica Que parece ser Fé verdadeira Mas não é E é essa fé Que ele diz Acaso Essa fé Que você acha Que é verdadeira Que você acha Que é boa Pode salvá-lo E aí ele começa Mostrando O tipo de fé Falsa E o tipo de fé Verdadeira Né? Continua aí Se um irmão Ou irmã Estiverem necessitados De roupa E passando Privação Do alimento De cada dia E qualquer Dentre vós Ele disse E de em paz Aquecei-vos E comei Até satisfazer-vos Porém sem lhe dar Alguma coisa concreta Do que adianta isso? Tiago agora Está falando De um tipo De justificação A justificação É pela fé Em Jesus Mas existe A justificação Pela fé Em Jesus E a justificação Pelas obras A justificação Pela fé Em Jesus É para salvar A justificação Pelas obras É perante os homens Tiago está dizendo Que a maneira Prática Das pessoas Verem seu cristianismo É pelas suas obras As obras vistas Não adianta Você chegar Numa pessoa E dizer Eu sou um crente Que oro Uma hora por dia Ele fala Não adianta Você chegar Numa pessoa Não crente E dizer Eu jejum Eu sou santo Ele está dizendo Que a maneira Das pessoas Verem que você É salvo É pela prática Das obras Mas essas Suas obras Não lhe justifica Perante Deus Mas lhe justifica Perante os homens Então agora Tiago está falando De justificação Pelas obras Para os homens Eu sou aceito A palavra justificar É ser aceito Eu sou aceito Diante dos homens Pelas obras Pelas obras E Paulo diz Que eu sou aceito Diante de Deus Pela fé em Jesus São coisas distintas Tiago está dizendo Adianta alguém Passar fome E você falar Que vai orar por ele Você tem que dar roupa Tem que dar comida E ele continua dizendo Vamos lá Desse mesmo modo Em relação a fé Dizer que é crente Que ora Que jejua Por si só Se não for acompanhado De obras Está morta Esse é o conteúdo Prossegue Entretanto Alguém poderá afirmar Tu tens fé E eu tenho obras Mostra-me tua fé Sem obras E eu te demonstra Minha fé Presta atenção A palavra mediante Não fala de causa meritória É instrumental Você não é salvo Porque crê em Jesus Você crê em Jesus Porque Jesus lhe salvou Presta atenção nisso Eu sou salvo pela graça A obra de Jesus me salva Mas eu não sou salvo por fé Eu sou salvo mediante a fé A fé é instrumento da salvação E não mérito A graça é causa meritória E a fé é causa instrumental Eu sou salvo pela graça Porém Mediante a fé Eu me aproprio dessa salvação E aqui Quando você ouve a palavra mediante Não está falando de mérito Da mesma forma A regra serve para Tiago Ele disse O instrumento da fé E das obras Não é mérito da salvação Mas uma pessoa salva Comprova a sua salvação Praticando e fazendo Boas obras Continua Cres tu na existência De um só Deus Fazes bem Até os demônios creem Tiago traz a baila agora Um cidadão Terrível Mas ele diz muito mais Que esse cidadão Tem fé E mais do que muitos crentes É o diabo Queres portanto Asegurar-te Homem sensato Que a fé Sem as obras É de fato inútil Bom Aqui está o nosso conteúdo Do texto de Tiago Veja vocês Que não é difícil Identificar Uma conversão genuína E uma conversão falsa Tiago aqui agora Vai nos ensinar Praticamente Três tipos de fé Só uma delas É genuína E as outras Parecem ser genuínas E é isso gente Que eu quero que você entenda Para você compreender A fé é uma exigência Na Bíblia A fé é uma doutrina Completamente É indispensável No cristianismo Em Efésios 2 Do 8 ao 9 Diz que Nós somos salvos Pela graça Mediante a fé Em Romanos 1 e 17 Nos diz que O justo viverá da fé Em Romanos 14 e 23 Diz que Tudo que é feito Sem fé É pecado Em Hebreus 11 e 6 Diz que Sem fé É impossível Agradar a Deus Em Hebreus No capítulo 11 inteiro Nós encontramos Uma galeria Chamada galeria De heróis da fé Em que homens e mulheres Creram em Deus Viveram E morreram E morreram Pela fé Diante disso Nós aprendemos Que A fé É a confiança De que a palavra De Deus É verdadeira Não importando As circunstâncias E aí nós temos Uma pergunta Qual tipo De fé Salva uma pessoa Como que eu sei Que eu estou De posse De uma fé Verdadeira De uma fé Genuína A minha fé É verdadeira Boa pergunta Se fazer Né Porque nós temos Aqui nesses textos Três tipos de fé Basicamente Nós temos O que Tiago Nos ensina E ele chama De fé morta Nós temos Nós temos O que Tiago Nos ensina Que ele chama De fé Dos demônios Olhe bem E nós temos O que Tiago Nos ensina De fé Verdadeira Fé Genuína Fé salvadora Qual é Ou quais são As características De cada uma Dessa fé A fé Morta A fé Dos demônios E a fé Verdadeira Porque talvez Você pense Que só o fato De crer em Jesus Lhe dá garantia De uma fé Verdadeira Não é verdade Em Mateus 7 21 Nos ensina Que nem Todas as pessoas Que se dizem Salva O são Nem todo aquele Que diz Senhor Senhor Entrará No reino Dos céus Nem todo Que se diz Crente É crente Nem todo Que diz Que se converteu Se converteu Nem todo Que se batizou Está salvo De fato Muitos dirão Naquele dia Mateus 7 A partir do Versículo 18 Em diante Pela árvore Coece os frutos Mas em diante Diz Pregamos no teu nome Curamos no teu nome Fizemos milagres No teu nome Expulsamos demônios No teu nome Veja É um tipo de gente Que foi nascendo Com uma conversão falsa Até entrar no ministério E agora Eles tem dons Porque os dons São irrevogáveis E dado até Para incrédulos Então o cara Não tem uma fé Genuína Mas já virou Até pastor E ele está Replicando Esse tipo De fé Que não é genuína Para outras pessoas Por isso Que esse dado Serismo Mostra Que se uma pessoa Se converteu De 30 anos Para cá Ela tem que ter Vários testes Interiores Da sua conversão E que sua conversão É genuinamente De fato Ela é uma conversão Verdadeira Vamos entender O que o apóstolo Tiago Está nos ensinando Uma breve síntese Sobre Tiago A carta de Tiago É um dos livros Mais atuais E necessários Para a igreja contemporânea Tiago é comparado Ao Salomão De sua época Ele é comparado A sua carta É comparado Ao Sermão do Monte E também O livro de Provérbios Tamanha sabedoria De Tiago Esse livro tem Princípios básicos Ele tange Grandes temas Da vida cristã E de forma clara E direta E rica O que Paulo Leva Dezenas de capítulos Para ensinar Ele explica em cinco Ele era Prático E direto Então Tiago está preocupado Em toda a sua carta Ele era o pastor Da igreja de Jerusalém O pastor Dos pastores Ele era o apologeta O doutrinário Ele era o teólogo Da igreja Tiago está preocupado Com a prática Do cristianismo Em testar A salvação Dos irmãos E de forma Digna E prática Ele impõe Aqui a nós Alguns testes Para sabermos Se nossa fé E nosso cristianismo São genuinos Então a leitura Da carta de Tiago Nos leva a fazer Um balanço Da nossa vida Um diagnóstico Da nossa experiência cristã Vamos lá fazer Uma exposição rápida Sobre isso Primeiro tipo de fé Que Tiago nos mostra É o que ele chama De fé morta Quais são As características De uma fé morta Ele diz Se você tiver Uma fé Sem a prática Das obras Essa fé é Morta Então vamos lá As características De uma fé morta É uma fé Que nunca leva A vivermos Uma vida santa A fé morta Gente É uma fé Divorciada Da prática Da santidade É um abismo Um hiato Entre o que a pessoa Professa E o que ela vive Ela é crente profissional Como ela é profissional Do trabalho Como ela é professora Quando ela está em casa Ela é mãe Quando ela se deita Com o marido Ela é esposa Quando ela vai para o trabalho Ela é empregada Ou patroa Quando ela vai para a igreja Ela é crente É um hiato Entre aquilo Que a pessoa professa E aquilo que ela vive Cristianismo Não é ir na igreja É um estilo de vida Você é crente Quando é mãe Você é crente Quando é empregado Você é crente Quando é patrão Você é crente Quando é professora Você é crente Quando é esposa O cristianismo Ele nos ensina A sermos cristãos Ou termos Cristo em nós Na nossa prática Como marido e esposa Na nossa prática Como pais Na nossa prática Do dia a dia Não pode haver Um abismo Entre aquilo Que eu creio E aquilo Que eu professo Ou seja Crer na verdade Mas jamais Ser transformado Pela verdade Em outras palavras É a verdade Chegar na mente Mas não descer Para o coração Eu costumo chamar isso De ateísmo Cristão prático Crer que Deus existe Mas viver um estilo De vida Como se ele não existisse Crer que Jesus vai voltar Mas andar Como se ele nunca fosse voltar Crer que eu posso morrer E ir para o inferno Mas viver como se isso Não fosse uma realidade Ainda ontem Em um dos últimos capítulos Do livro Eu escrevi É possível Pare para pensar Pode ser o último culto Que alguém esteja assistindo aqui E daqui Ir para a eternidade Como que eu posso subir aqui De forma tão distraída E fazer disso aqui Um picadeiro E brincar com a alma Das pessoas Sendo que pode ser O último culto dela E pode garantir Toda a eternidade dela Por isso que Púlpito não é lugar Para moleque A alma das pessoas Estão em jogo Alguém me perguntou Essa semana O que é pregar para você O que você sente Quando vai pregar Eu sinto que Toda vez que eu vou pregar Eu tenho que Ressuscitar mortos Ou transformar água em vinho Ou seja Cada culto Eu imagino que Deus Tem que fazer um milagre No coração Na vida de uma pessoa Transformar Coração de pedra Em coração de carne Em pessoas mortas espiritualmente Em pessoas vivas Casamentos destruídos Em casamentos restaurados É um peso muito grande É um erro nós pensarmos Que apenas dizer Que cremos em Jesus Professar um credo Uma confissão Isso te faz salvo O crente em Jesus Entendimento intelectual Não é fé salvadora A fé que produz vida E não gera transformação É uma fé morta Mateus 7 Versículo 21 A fé salvadora Gera transformação É impossível Ter um encontro Com Deus E não mudar De vida Naquele dia Alguns Aquele dia Dirão a mim Senhor, Senhor Nem todo Que diz a mim Naquele dia Senhor, Senhor Entrará no reino Dos céus Mas somente Quem vai entrar No reino dos céus Aquele que faz A vontade De meu Pai Que está no céu Palavras do Senhor Quem é salvo? Aquele que faz A vontade De Deus Você não pode Selecionar Partes do cristianismo Que lhe convém O cristianismo É um combo Gente Um combo moral Social Que tem que ajudar O próximo Um combo espiritual Que tem que orar Ler a Bíblia Um combo De alma Você tem que ter Suas emoções controladas É um combo Que deve mudar Corpo Alma E espírito Um certo pastor Ao ser confrontado Em razão De seu adultério Respondeu E daí Eu estou cometendo adultério E daí Eu prego Os melhores sermões Que antes Ou seja Se ele pregue Pessoas estão chorando Se ele pregue A igreja está cheia Para ele está tudo bem Mas há grandes ministérios E um desvio No caráter Do mesmo tamanho Esse homem Estava dizendo Que enquanto Ele acreditasse E pregasse Jesus Eu estou Estou falando De Jesus Está igual Jogador de futebol Não importa A minha vida Particular Importa eu entrar E fazer o gol Mas com Deus Não é assim Porém Esse tipo De pensamento É exatamente Essa maneira De pensar Que Tiago Ataca As igrejas Estão cheias De gente Que fala uma coisa E vive outra São artistas Dizem que Crê em Jesus Mas sua prática Sua vida Não condiz Com o que crê É isso Que Tiago Chama de Fé Morta Ou seja Sem efeito Nenhum Apenas Religiosidade Verdade Fé morta Em segundo lugar É uma fé Meramente Intelectual Ou seja É a pessoa Consentir com a verdade Mas não ser Transformada Pela verdade No verso 14 Tiago faz Uma pergunta Pode por acaso Semelhante fé Salvá-lo Essa fé aí De falar uma coisa Com a boca Mas não consentir Com a verdade Essa fé aí Tem algum efeito Prático Zero É isso que Tiago Está falando Pode esse tipo De fé Salvá-lo Ele está dizendo Semelhante fé Essa fé Morta Que não Reproduz O que se fala No dia a dia Como mãe Como pai Como marido Como servo Como empregado Como patrão Não é reproduzido Durante a semana Esse tipo de fé Tiago está Confrontando Um tipo De fé Errada Não a fé Da salvação A fé Verdadeira E ele chama De fé Morta Uma fé Verbal Mas nunca Uma fé Na prática Ainda no verso 14 Tiago pergunta Que proveito Há meus irmãos Se alguém Disse Que tem fé E não Provar Essa fé Na prática Ou seja Disse Uma coisa Mas não Provar Pela maneira De viver O que ele diz É impossível Não replicar Na prática A transformação Do secreto As pessoas Vêm A esposa Vê Os filhos Vêm Todos vão ver Que você mudou Se não mudou Não teve fé Genuína Isso significa Que Pessoas Com uma fé Morta Substituir Obras Por palavras Falam Muito E são Pouco Ou fazem Pouco Terceiro lugar Fé morta É uma fé Que não Produz Frutos Dignos De arrependimento É um tipo De fé Inoperante Ineficiente Não Produz Nenhum Resultado Vai Por repetição Da onde surgiu A palavra Religião Vou Por religião Não Porque eu Quero Realmente Uma mudança Em quarto Lugar A fé Morta É uma fé Sem valor Nenhum É uma fé Inútil No verso 20 Tiago Diz Que fé Sem obras É inoperante E de forma Geral Essa fé É inútil Inclusive No caso Da salvação Quanto mais Na prática Do dia a dia Então tem gente Que na igreja É um santo Em casa Um santanás Não tem Efeito Prático A fé Dele Mas em quinto Lugar Fé morta Também Uma fé Incompleta No verso 22 Tiago Diz que Esse tipo De fé Está Incompleto Visto que São obras Que comprovam A eficácia De nossa fé Sem essas Obras A fé Que temos Não tem Valor Nenhum As obras São Evidência Veja bem Você não é salvo Pelas obras Mas sem elas Você pode provar Que você não é salvo Efésios capítulo 2 Versículo 10 Porque somos Feitura sua Criados em Cristo Jesus Para Fazermos Boas Obras Viu Você foi salvo Para realizar Obras Não por obras Mas para elas Efésios 1 e 4 Diz Nos elegeu nele Antes da fundação Do mundo Para Sermos Santos Não é por ser É para ser Vê Jesus ainda disse Eu vos escolhi Para dar fruto Não é por dar fruto Que eu te escolhi Mas é para dar fruto Em outras palavras Eu sou salvo Para as obras Eu sou escolhido Para os frutos E eu sou eleito Para ser santo Então a ausência Das obras A ausência Dos frutos E a ausência Da santidade Pode provar Que eu ainda não fui Salvo Então o fruto A santidade As obras É a forma Visível Das pessoas Comprovarem Que Deus está em mim Não só as pessoas Eu também Em último lugar O que é uma fé Morta É uma fé Completamente Morta Tiago é claro Afirmar Que a fé Sem obras É morta Versos 17 E uma fé Morta Não salva Ninguém Se você é salvo Mediante a fé Se a fé Se a fé Tiver morta Ela tem efeito Zero na sua vida Mas no versículo 19 Nós temos o segundo Tipo de fé A fé Dos demônios Senhor Senhoras e senhores O apóstolo Tiago Primeiro Ao atacar O credo Dos Cristãos O credo Dos cristãos É o seguinte Você crê que Jesus Cristo É o Senhor Confessou com a boca E crê de todo o coração Você está salvo Então agora Tiago ataca Essa ideia De que Confessei Jesus Estou salvo Independente do que eu sou Eu estou salvo Porque creio em Jesus Então ele fala assim Vamos lá Prova Vamos ver Se essa fé Que você disse É verdadeira Agora ele Ataca a confissão De fé judaica Porque o judeu Tem o rema Shema Israel Elohim Shalahé Significa Ouve ó Israel O Senhor Nosso Deus É o único Deus Se você Crê que o Senhor É um só Você está salvo Então o judeu Pinta e borda Mas diz que crê Que é um só Então ele acredita Que está salvo Tiago agora Vai testar A fé do judeu Ele acabou De testar A nossa fé O nosso credo Confessar com a boca E crê de todo o coração Mas não tem obras Ele Ataca a nossa fé Agora ele vai Dar um tiro Certeiro Na fé do judeu E ele usa Sabe quem Como exemplo O Dianho Quem é do Paraná Sabe o que eu estou falando O Dianho Veja Olha o verso 19 Lembra vocês Que a confissão judaica É crer que Deus É o único Deus E a confissão cristã É confessar com a boca E crer de todo o coração Que Jesus é o Senhor Então você está salvo Ele vem de atacar A nossa falsa confissão E agora ele vai O judeu fala Esses cristãos aí Não estão salvos Ele olha para o judeu E fala E você Imagina Tiago Pastoreando os dias de hoje Porque ele não tinha Pudor nenhum Tiago era tão severo Que estava Pedro E Paulo comendo Entre os gentios Tiago chegou Pedro derrubou a cadeira Imagina o Pedro comendo E rindo E cantando piada Quando Tiago chega E levanta Tiago assustou Pedro Se Tiago assustou Pedro O que ele faria com a gente Ele era o teólogo da igreja O homem mais respeitado Da igreja Era Tiago Então ele não fazia média Com ninguém Nenhum dos apóstolos Mas tinha uns mais amorosos Que os outros Tiago já não tinha Esse amor todo E lá Tiago Vem e aponta Para os judeus E fala assim Cristo Na existência De um só Deus Ele diz Você confessa Que Elohim É o único Deus Como você diz Ah confesso Ok Maravilha Até os demônios Fazem isso Ih rapaz Acabou com a raça Do judeu agora Você acha Que você é melhor Que um demônio Que crer que o Senhor É o único Deus E agora ele vai De forma prática Ensinar Para esse tipo De gente Que diz Que não é Que não crê Em vários deuses Que não é idólatra Que só o fato De crer Que existe Só um Deus Não é o suficiente Como também Só o fato De confessar Com a boca E crer De todo o coração Sem reproduzir Isso na prática Também não é suficiente Fé morta É a fé Que atinge O intelecto Porém A fé Dos demônios Além de atingir O intelecto Ela atinge As emoções Os demônios Têm fé E uma fé Emocional É fato aqui Que os demônios Têm um estágio Mais avançado De fé Do que a nossa Olha que coisa Interessante Ela é superior A fé dos demônios A de muitos Crentes Porque ela não é Só uma fé Intelectual De entendimento Mas ela também Ela é tão real Que ela chega A ser emocional Porque os demônios Vivem A presença De Deus Eles veem Deus Eles sabem Eles caíram de lá Eles conhecem O rosto Então eles tremem Eles sabem De coisas Que não sabemos Então não é uma fé Somente de entendimento É também uma fé De experiência A fé dos demônios É emocional Por quê? Porque primeiro Tiago diz Que os demônios Crem 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 a ponto De Tremer Isso é emocional Eles creem A ponto De se assustar Mas isso Não é Uma fé Salvadora Apesar De eles Temer E tremer Sabendo da existência De Deus Sabendo da soberania De Deus Isso não Reproduz Na salvação Dos demônios É fato Aqui que os demônios Nos demonstram Que eles Têm uma fé Avançada Além da nossa Nós não conhecemos Uma pessoa Salva Pelo conhecimento Que ela adquire E nem pelas emoções Que ela demonstra Mas é pela vida Que ela vive Olha que coisa Interessante Há uma pergunta Que Tiago Que eu gostaria De fazer Se Tiago Diz Que os demônios Crem No que eles Crem Ou melhor Como eles Crem Porque Tiago Diz que os demônios Crem E alguém Diz Crema Não obedece Bom Essa parte Da Bíblia Está por sua Conta Você nunca leu Isso na Bíblia Tiago apenas Diz que eles Crem Mas você Acrescenta Mas não obedece Bom Você acrescentou Os demônios Não fazem Nada Sem a permissão De Deus Para piorar O Deus Que você serve É Deus Do diabo Também Então Satanás Levou Jesus Na ponta Do pináculo E disse Se prostrados Me adorares Está vendo isso aqui Todos os reinos Desse mundo Eu te dou de graça Jesus disse Somente ao Senhor Teu Falou o que Para o diabo O Senhor Teu Deus Adorarás E só a Ele Prestarás culto Jó capítulo 1 Versículo 6 Foi um tempo Que os filhos De Deus Vieram adorar O Senhor Veio também Satanás Prestar-lhe culto Mas o diabo Não é inimigo De Deus 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 Não tem inimigo Porque Deus Não tem um Deus Além dele Ele não tem Outro Deus Para fazer frente A Ele A Bíblia diz Que o diabo É inimigo Do povo De Deus A antiga serpente Que se opõe Ao povo De Deus Deus é Deus Se você crer em Deus Ele é seu Deus Se você não crer Ele é Deus Do mesmo jeito Ele é Deus De vivos E de mortos Ele é Deus Do céu Da terra E do inferno Porque não Você No céu Assistindo o culto Com os melhores louvores E lá Talvez só criticando Reclamando Murmurando E falando mal De você Engraçado Que Ele tem O melhor pastor A melhor igreja O melhor culto O melhor louvor E não reproduz Na prática Para Ele Quem foi o pastor De Adão Gente Quem foi o pastor De Lúcifer Gente Qual igreja Satanás Frequenta Já que ele está Diante de Deus 24 horas No que os demônios Creem Primeiro Os demônios Creem Em um só Deus Tem gente Que não Creem Em um só Deus Então Não tem Demônio Idólatra Veja Que a fé Dos demônios Aqui é Corretíssima Tem muitos Crentes Que não Creem assim O diabo Comete Muitos pecados E ele nunca Vai ser salvo Mas tem um pecado Que ele não comete O do ecumenismo Ele não Ele não Cultua Muitos Deuses E nem Crê em muitos A Bíblia diz Que ele crê Que existe Um só Deus Ele não Crê em deuses Veja Que a doutrina Dos demônios Até agora Está perfeita Se doutrina Salvar Se os demônios Estão salvos Porque a teologia Deles Ó Perfeita Não tem demônio Ateísta Não tem demônio Agnóstico Não tem demônio Animista Não tem demônio Ecumênico Que nem macumbeiro Apesar dele Estimular Feitiçaria Ele mesmo Não faz culto A demônios Ele tem Que comparecer E a adoração Dele é Obrigatória A nossa Não deve Sê-lo A nossa Deve ser Prazerosa Os demônios Crêem em Deus E crêem em Deus De maneira certa Porém Essa fé Dos demônios Não pode Salvá-los Por quê? Então os demônios Crêem em um só Deus Segundo Os demônios Crêem que Jesus É Deus Tem crente Que não crê Tem crente Que lê o livro De Dambrao O Código da Vinte Ficou em dúvida Oh Seró Assistiu um filmezinho Ali Nossa Será que Jesus Tinha casa Com Maria Magdalena A mulher Tinha 64 anos Jesus tinha casa Com ela Acebesta Rapaz Povo Bobo Assiste um filme Que está escrito Ficção Dependendo desse povo O mundo acabou No ano 2000 E está todo mundo No vácuo do tempo Do Loxo Ou na caverna Do dragão E ninguém Sai mais disso Povo Besta Rapaz Povo Não sabe O que fala Está todo mundo Perdido Na internet Todo mundo É cientista Médico Político Teólogo Então veja Os demônios Crem que Deus é um só Segundo Crem que Jesus é Deus Em Marcos 3 O 11 ao 12 Vemos Os demônios Prostrando E adorando Ao Senhor Jesus Marcos 3 11 e 12 E acontecia Que todas as vezes Que as pessoas Que as pessoas Com espíritos imundos O viam Atiravam-se aos seus pés E berravam Tu és? Aqui é quando Jesus chegou em Gadara Os demônios Correu Prostrou E o Tem crente Que não adora a Deus Mas os demônios Se prostram E adoram A mesa Eu estou lutando Aqui para o povo Ter um altar Para o Senhor Mas não tem Mas o diabo Está diante de Deus 24 horas Ele não é salvo Não será salvo Ele não se arrepende Você tem chance De ser salvo Você se arrepende E não prostre E adora Estamos perdendo Para o demônio Terceiro Para piorar Os demônios Crem na existência Do inferno Tem crente Que não crê Nem fala Nem gosta de falar Inferno Em Lucas 8 E 31 Vemos os demônios Sabendo Que existiu O inferno E eles falam Para Jesus Não nos mande Para o inferno Ou o abismo Deixe-nos ficar Nesses porcos Aqui Deixe-nos ficar Não nos mande Para o inferno Eis aí uma palavra Que não é pregada Mais hoje Inferno Pecado Santidade Mas até os demônios Crêem E nem eles Querem ir para lá E tem gente Que está brincando Com isso Até agora Nós vimos Que a fé Dos demônios É doutrinariamente E emocionalmente Perfeita A pergunta é Por que eles não são salvos? Pense comigo Vai pensar Na sua cabeça Agora a fé genuína De salvação Quarto Os demônios Crem Veja Primeiro eles creem Que só existe um Deus Segundo eles creem Que Jesus é Deus Se você não crê Que Jesus é Deus Você não é salvo É o pilar central Da salvação Você tem que crer Que Jesus é o Senhor Terceiro Eles creem Que existe o Inferno Quarto Eles creem Que Jesus É o supremo Juiz Que julgará A todos Tem gente Que perdeu A visão Do trono branco Tem gente Que perdeu A visão Do julgamento Que todos Iremos Comparecer Diante do Tribunal De Cristo Para sermos Julgados Pelas coisas Que fizemos E que não haverá Ninguém Que ficará Fora desse julgamento Então Jesus Chegou em Gadara Os demônios Prostraram E o adoraram E pediram Não nos mande Para o inferno Nos deixe ficar Aqui nessa região Mas antes disso Eles disseram Por que viestes Nos julgar Antes da hora Do juízo O povo não prega Mais sobre santidade O povo não prega Mais sobre juízo O povo não prega Mais sobre inferno O povo não prega Mais sobre salvação E olha a seriedade Do que você está ouvindo Se você não confrontar O estilo de vida Das pessoas Você corre o risco De não vê-las salvas Se você não mostrar Para elas E não fizê-las Ponderar Se elas estão Replicando Na prática O que elas são Na mente Se você não Testar Sua fé Pode ser que não Seja uma fé Verdadeira E aí ela não reproduz Na prática Da salvação Os demônios Crem que Toda língua Confessará Que Jesus Cristo É o Senhor Pensa você Todos os demônios Conhecem Jesus Face a face Nós não Jesus foi ao inferno Eles estavam Diante do trono Todos eles Já viram O rosto de Jesus Jesus disse Eu vi O diabo Cair do céu Feito um raio E ele arrastou Após si A terça parte Dos anjos Quem é O líder Dos anjos É o Senhor Jesus Ele chama De meu Exército Todos esses A terça parte Viraram demônios Todos eles Conhecem Jesus Nós não Se a terça parte Não é salva Tendo uma doutrina Perfeita Crendo e tremendo Porque tem gente Hoje que já não tem Mais temor Hoje eu vi aquela Dando uma entrevista Falando que gosta De Jesus Mas a igreja É uma mé Quem viu isso? Na hora eu falei Senhor cuida dessa menina Cubra ela com seu sangue Porque ela falou Uma coisa grave Ela falou da noiva De Cristo Você quer falar De um crente De outro Dá nome Mas não fala Dá igreja O corpo De forma genérica A igreja do Senhor É santa Tem uns bode no meio O que a gente tem que fazer? Dá tiro em lobo E proteger as ovelhas Mas a igreja do Senhor Não Não fale A igreja Quem da igreja Você não gosta? Fala Mas não toque Na igreja do Senhor Porque é essa igreja Que foi comprada Pelo seu sangue Ela é cheia de problemas Mas ele está limpando ela Então eu acho grave Mas por quê? Porque as pessoas Também estão pegando o ranço Uma crentarada chata Que não reproduz na prática O que elas creem Mas também nós não podemos entender Que todo mundo que se achega Ao cristianismo Agora está salvo E aceitar E aceitar Todas as práticas mundanas Como normais Se você se sente bem no mundo É como uma ovelha Se sente bem no chiquero O mundo não é seu lugar Você vive nele Trabalha nele Ama as pessoas do mundo Estará no mundo Estará no mundo Mas a nossa pátria É o céu Nós somos cidadãos Do céu No entanto Os demônios Estão eternamente perdidos Uma fé meramente intelectual Só de cabeça Nos torna pior Que os demônios Uma fé intelectual E emocional Creio Estremeço Vou na igreja E adoro Os demônios fazem isso tudo Filipenses 2 Versículo 6 Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho No céu Na terra E no inferno E toda língua No céu Na terra E no inferno Confesse que Jesus Cristo É o Senhor Então lá no inferno O que estão falando? O que estão falando no inferno? Jesus Cristo é o Senhor Se brincar Canta o que cantamos aqui Então vir à igreja Cantar E adorar Não te faz melhor Que um demônio Eles creem Tremem Choram Mas não estão salvos Então como é que eu sei Que eu estou salvo? Porque o caldo engrossou agora Eu vou ali naquela ponte Vou me jogar Vou aproveitar já agora Que eu estou no inferno mesmo Vou tomar veneno Uai Se o demônio é melhor que eu Então eu vou Aproveitar agora E vou Curtir a vida doidado Bom Tome nota Teologicamente falando Fé salvadora Mencionada por Tiago Olha lá Ela é acentuada Por três palavrinhas básicas Para você saber Se a fé que você está vivendo É de fato uma fé salvadora Ela deve ter Na palavra fé Três conteúdos básicos Eu vou falá-los aqui Não é para ser melhor É por necessidade mesmo A primeira palavra é notia Que significa conteúdo A segunda palavra é Ascensos Que significa concordância A terceira palavra é Fidúcia Que significa confiança Em tese temos três palavras aqui Conteúdo, concordância e confiança Notia, ascensos e fidúcia Uma fé verdadeira inclui o quê? As duas coisas anteriores Que é intelecto e emoção Mas tem uma terceira Que nenhum demônio tem A volutividade A vontade Isso significa o quê? O conteúdo da fé É a verdade de Deus E eu recebo essa verdade Confio Aí é emoção E por ela eu sou transformado Pela vontade O meu intelecto é mudado Eu reproduzo Eu reproduzo na prática Aquilo que recebi na mente E na minha alma Por isso que a palavra fé Apesar de pequena Ela tem três conteúdos nela Três Conteúdo, concordância e vontade Que é a confiança Que é a confiança Eu tenho conteúdo verdadeiro Eu concordo com ele De forma emocional E eu reproduzo isso Os demônios têm emoção Os religiosos têm conteúdo Mas não reproduzem Tiago descreve essa fé Oferecendo vários pontos Primeiro A fé verdadeira está fundamentada Apenas na palavra de Deus Apenas no que Deus diz E mais nada E tem três palavras de Deus Tem a palavra de Deus escrita Chamada de palavra objetiva A imutável palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus E o diabo ataca O espírito do anticristo ataca Será? A Bíblia tem erro? Não sei o que É o espírito do anticristo Essa é a palavra escrita Tem a palavra de Deus Encarnada Que é Jesus Aquela palavra que se fez carne E tem a palavra revelada A subjetiva A dita pela segunda vez É a palavra pregada Então tem três palavras de Deus E você tem que crer Raabe prostituta Abraão judeu Raabe gentílica Os dois O que esses dois? O justo e a prostituta Tinha em comum A fé verdadeira no mesmo Senhor E os dois foram salvos Então Deus não está assim Um é prostituto O outro é justo Ele quer saber da fé Se essa fé aí vai reproduzir em prática Porque a fé de Abraão Reproduziu em prática A de Raabe também reproduziu em prática E os dois estão salvos A prostituta e o bom Ambos Abraão e Raabe Confiaram na palavra de Deus A questão não é a fé É o que ela vai produzir É o objetivo É o dia a dia dela Ou seja Não é fé na fé O povo hoje tem fé na fé dele Fé que ele crê no que ele crê Eu sei que eu estou salvo Porque eu tenho fé Mas não é fé em Deus É fé na sua fé É fé nos ídolos Fé no pastor Fé na confissão positiva A questão é fé em Deus Fé na sua palavra Bíblia é Bíblia Aqui lá na China Para de ficar filosofando O que a Bíblia falou sobre isso? Então cumpra irmão Ah mas se eu for viver Tudo que a Bíblia manda Eu não vou viver Pô a ideia é essa Você descobriu agora A chave é essa Que vai chegar um ponto Você vai falar Não dá mais para viver aqui Porque a Bíblia está falando uma coisa O mundo do outro A Bíblia é uma coisa Pronto Jesus tem que levar você Porque você não consegue mais viver aqui Você ainda está entendendo Porque está chegando a hora Que todo mundo será uma contradição para nós Agora gente Além de casamentos Tudo que é tipo Agora tem o tal de trisal Eu fui ver isso no jornal Hoje eu falei Gente esse povo ficou doido O povo anda maluco Então estava Minha esposa No shopping Com a minha filha E um homem Com duas mulheres Ele deu um beijo na boca Duma Depois deu um beijo Na boca Doutra É o trisal Ou vice-versa Isso agora Virou aceito Cartório é aceita Aí você fala Se a lei aceita Passa a ser moral Perante os homens E então vai deixar De ser imoral Diante de Deus Quanta coisa é moral Diante dos homens Mas se você vê Na Bíblia é imoral E somos chamados Ilegalistas religiosos Vai se amaldando ao mundo Você vai ver Você vai cair no inferno De ponta cabeça ainda Faça uma escolha Meu irmão Vai cumprir a palavra De Deus Está ficando difícil? Está Mas vai ser maravilhoso Viver com Ele Vai ser maravilhoso Ser servo e filho Do Deus Altíssimo Porque o mundo Não tem mais jeito Não Não tem não Concluindo A fé salvadora E verdadeira Envolve todo ser humano A fé morta Toca apenas o intelecto A fé dos demônios Intelecto e emoções A fé verdadeira Salvadora Toca intelecto Emoções E a vontade Ele reproduz O que o intelecto Dele ouviu O que a emoção Dele recebeu Ele reproduz No dia a dia Essa fé Pastor O que eu devo fazer então? Tiago nos ensina Uma coisa muito verdadeira Tem esperança Para mim, pastor? Tem Tiago está dizendo Que Se eu não tenho Essa fé perfeita Que quase ninguém tem Você deve pedir a Deus Você não deve aceitar Não tem jeito mesmo Não Você deve falar Senhor Muda-me Eu quero ser Senhor amado Vamos lá Como um vaso Nas mãos Do oleiro Quebra a minha vida E me faça E me faça De novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Senhor amado Senhor amado Eu sou o vaso Tu és o oleiro Tu és o oleiro Eu quero ser Um vaso Nós não somos Como demônios Como demônios E nem como religiosos Nós Estamos em busca De transformação E se você não estiver Com seus joelhos dobrados Você não vai reproduzir A vida de Cristo No seu dia a dia Você não vai reproduzir A vida de Cristo No seu dia a dia Por isso que oramos Para nos tornar Parecidos Com Jesus Romanos 8 29 Ao que antecipadamente Conheceu Também os predestinou Para se tornarem A imagem A semelhança de Jesus Para que ele seja O primeiro entre muitos Então o propósito Final do Espírito Santo Da nossa vida de oração É fazer com que nós Sejamos parecidos Com Jesus É um caminho longo Gente Mas Nós vamos sendo Transformados De glória Em glória De glória Em glória Renova-me Senhor Jesus Ah não quero ser Igual Renova-me Fica em pé Renova-me Senhor Jesus Põe em mim Seu coração Põe em mim Seu coração Porque tudo que há Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais Agora põe a mão no seu coração E diga Senhor Quero ser como Tu Senhor Quero ser como Tu Diga alto e forte Senhor Quero ser como Tu Eu quero ser um vaso em Tuas mãos Eu quero ser um vaso em Tuas mãos Senhor Quero ser como Tu Olá Você conhece a Bíblia McShane Eu sou o Pastor Hernandes Santos E eu vim aqui para indicar a Bíblia McShane Uma Bíblia de 1842 Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas Por quê? Olha quem indica essa Bíblia Martlo Jones John Stott Charles Spurgeon Charles Finney E o próprio D.A. Carson Olha o que John Stott diz Sou grato a Martlo Jones Por me indicar o método de leitura McShane D.A. Carson escreveu um livro Por título Por amor a Deus Especificamente Para incentivar O método de leitura McShane A reverenda Hernandes de Aslopes diz Tenho grande alegria de recomendar a Bíblia McShane Faço isso com entusiasmo e profunda expectativa McShane foi um ministro do Evangelho Cheio do Espírito Santo Por isso desenvolveu o sistema McShane de leitura da Bíblia É a chamada gente Bíblia dos avivalistas Porque eles desenvolveram O doutor McShane Desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente Como é que funciona essa Bíblia? O que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim Ela tem A leitura familiar Que é a parte da Bíblia que você lê em família E a leitura pessoal É a parte da Bíblia que você lê sozinho Vou um exemplo aqui 1º de janeiro Gênesis 1 Leitura familiar Ainda em 1º de janeiro Mateus 1 Aí Depois de Gênesis 1 e Mateus 1 Viu? Velho e Novo Testamento junto Vem a leitura pessoal Ainda em 1º de janeiro Esdras 1 Atos 1 Ainda em 1º de janeiro Aí vai 2º de janeiro Leitura familiar Gênesis 2 Mateus 2 Aí leitura pessoal Esdras 2 Só que hoje eu estou gravando gente Em 28 de maio Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio E leio ela toda até o final Aí quando chegar 1º de janeiro eu começo Salmos em azul Palavras proféticas em verde Palavras de Jesus em vermelho E o sistema McShane é o único sistema de devocional diário de Bíblia Se você levar essa Bíblia na igreja não vai te resolver É Bíblia para ficar do lado em casa Eu e a minha esposa Do meu lado fica a minha Bíblia Do lado dela fica a Bíblia dela Meu filho tem a Bíblia dele Nós lemos em família a parte da leitura Bíblia familiar E depois a gente lê a parte da leitura Bíblica pessoal Gente é um espetáculo a Bíblia McShane Olha você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia McShane Mas são vendas de Bíblia usadas Porque veja bem Ela é uma Bíblia rara de 1842 A linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida Tem gente vendendo Bíblia de 900 reais Gente vendendo de 400 reais Por se tratar de uma Bíblia rara Tem gente vendendo até mais barato Só que são Bíblias usadas A nossa é Bíblia nova Nós vamos enviar Vai chegar para a sua casa É a maneira de trazer avivamento na sua casa McShane era um avivalista Então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária Qual a ideia de McShane? Ler o Velho Testamento Salmos e o Novo Testamento Duas vezes por ano Então você vai ler a Bíblia inteira no ano Sendo que o Novo Testamento Duas vezes por ano E de forma muito bem organizada E as revelações desse avivalista Chamado Robert Moore McShane Adquira a sua e vai chegar na sua casa E as revelações baseballs As revelações fareuste Abaixo ÊGorter Ou Small Clixo Amém.